Durante a operação, a polícia militar passou por três casas. Além dos vários eletrodomésticos e eletrônicos, durante a abordagem à dupla, também foram apreendidas drogas e munições. Um dos acusados já tinha passagem por tráfico. Encontramos uma quantia grande de cocaína, uma pedra considerável também de crack, mais alguns pinos também para ser comercializado, para embalar a cocaína. R$ 200,00 em dinheiro, aproximadamente, e munições também de revólver.